Pronto Oh Shit there you go You know tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up classic classic, huh? He's already planning his escape. Oh He runs away from the fight I run towards it I saw a few possible entry points when I got here. One, the front entrance on the right there. It's the most direct view of Trevor. Two, down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Three, the other side of the room. Should be possible to avoid the worst of it that way, but I won't be able to cover you. All right, thanks. Don't shoot and don't get too close. We don't want them to know we're here until we want them to know we're here. I got this bulldozer should make an impact. Hey, I'm gonna get in position. All right, I'm at the spot. When the time comes, I'll do what I can from up here. I reckon our best shot is coming at him from two different directions. All right, I'll take that on board. I'll take that on board. I'll take that on board. You know that's all about those things. If there's an incomplete graphic that looks better than this here, Because there's an incomplete plot. The LS3 was good, right? This one looked cool. I'll take that on board. If there's an incomplete plot, you can change them in the tracks. Even if there's a了, an incomplete plot. We're going together. All right. OK. Ah, eu não acredito que o Michael está aqui não, tá de sacanagem comigo por correr isso aqui todinho Ei, ei, os caras estão atingindo em nós! Ele está atingindo sem ver os caras, velho! E você poderia ver essas balas de fogo, e você saberia por que tem tantos caras aqui! Caralho, não vai pegar não? Não, eu não tenho certeza de eles! Só caras com moldes! Namar Davis, onde está ele? Onde você tem o LD? Eu vou conseguir uma peça! E aí? Oi! Aquela Trevam ali, olha! Já era! O que é o Frank? É! 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 Iso é! É! Vim feminino! Vim Motor好ca com a Kell. tem que engarro aqui velho pra lá mano a marca não tá me dando que engarro já mano essa personagem ali pegar o rai né ah velho treva é osso mano é que eu não to vendo nada aqui velho pegar o rai né ah velho tem um cara aqui porra velho não ah 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 eu tava lá em cima um cara desse ah 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 Ok! Vamos lá! Vamos lá! Você deveria ter ficado na cidade! Diga-me o que a Anissa disse de novo! Ela disse que eu deveria vir pagar meu último respeito ao maluco do maluco do avião! O que é isso? O que é isso? Talvez o problema é que a Anissa vai ficar com mim! É por isso que você está aqui! O que é isso? Não quer dizer que ela quer ficar com a sua cabeça! Vamos lá, pessoal! Eles estão aqui em força! Você tem que ir! Eu não sei! Olha lá! Eles estão nos vindo! Eu fico em mim! Um cara aqui também! Ei, Trevor! Ok! Lávara! Vamos lá! Nós estamos saindo daqui! Fala-me, gangsta! Uma vez mais! É, sim! Os farmários vão continuar se sentindo, cara! Mesmo se nós fazemos, essa coisa não é para você! Se nós vamos lá, nós vamos ter a arma de Michael para apoio! Nós estamos caminhando! Ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o quê! Os torna a bota! Não é muito nada! Vamos lá! Vamos lá! Olha! É muito obrigado! Eu nunca sou pra você! Eu não estou com ele que o senhor! Eu não estou com sininho para você! Olha! Essa essa foi! Eu não estou com as arrumas! Eu acho que a gente está fazendo! Let us go! Já passou o resto? a unicórntica horny on your office supply Shih Prime You alright? I'm straight home. Bitches got to jump on me though How did he get you to come all the way out here? Man I ain't feeling let a little drive stand in the way of the money making opportunity Or get killed opportunity Man you always a pessimist Nah nigga, a realist Because in reality, all them fools want to clap your ass Man what a trust that dog I peaked out that wood chopping place when we was up this way on that Devon Western car lift O que eu ainda não tinha pagado, incidentalmente. Tudo secundado e tudo bem. Estou me ligando, eu estou tipo, é, esse é o lugar perfecto para comprar cusho, eu estou me sentindo. Niga, o lugar perfecto para cumprir algum fúl que você está batendo com. Mano, eu ainda não sabia o tempo, eu só pensava que era para o parlay. Parlay? Niga, por favor. Cada vez que você levou a casa, fúls tentam cumprir você. Cada vez que você está preparado, homens lá para expressar o purpose de cumprir seus asses. Mano, você show? Porque eu estou showado há algumas vezes. Não, eu estou completamente 100% show. Não, eu estou muito parada naquela hora, viu, mano? Se você achar droga, vender droga ou discutir droga, falando sobre o que vai, ou o que vai, ou o que vai. Mano, essas ruas são difíceis, homens. Essa é a cumprir que você está falando, m****r. Ah, c***. Essas ruas são difíceis, homens. Essa é a cumprir que você está falando. Talvez você esqueceu, desde que você está melhorando a sua própria, sentindo naquela casa na rua, olhando para os animais do centro do centro e tal. Será que ele caiu logo assim, não, velho? Volte até o Lamar. Sai daí, Lamar, cara de concha. Vai lá, mano. O cara não sai daí, não, m****r. Eu tenho que chamar meu pai Vamos lá Oh não Você sabe o que eu estou falando? Eu não tenho algum tipo de programação de menores O único mentor que eu tenho E nós vamos fazer algo sobre isso, filho Confia-me Mano, eu não tenho pessoas que me ensinam esse crime de branco Não tem nada que me ensinam, e você não está ajudando Não está ajudando? O que você chama isso? Eu, Michael, Trevor? Nós todos vêm aqui para ajudar A unhola trinita Beleza quando esses fãs estão se juntando Você está feliz de Michael e Trevor? O que aconteceu a mim e você? Eu não deveria chamar eles, certo? Eu estava fazendo tudo em meu poder para garantir que você não está acalando Eu posso garantir que eu não está acalando Claro que você não está acalando Na próxima vez, não vem E na verdade, se você vem, não vem Não trazem eles Mano, olha, não vamos falar na próxima vez Na próxima vez Na próxima vez não vai entrar em uma situação Na próxima vez não vai entrar em uma situação Isso é a hood, Frank Isso é o que acontece na hood Não, não é para todos Eu sou um dos caras que isso acontece Mano, você vai me dizer o que estava acontecendo lá? A hood, homi Isso é a coisa que é diferente do que o clube do país O que seu cabelo é acalado É atualmente acalado Mano, o stress nos colocou nessa coisa, mano Mano, nós vamos pegar ele Mano, f*** isso, homi Parece que eu dou uma coisa Ninguém, eu dou uma coisa Stress faz o que ele faz Ninguém quer eu morto? Ninguém quer eu morto? Ser morto mesmo Eu não vou overreactar a coisa Overreacto? Mano, esse Ninguém Stress tentou te matar, Ninguém Isso é a hood Eu ainda estou aqui, não é? Just Você mostrou que o Stress Ninguém vai me arrumar? Sim, Ninguém Stress é novo Ninguém sabe que o Stress é novo Tanisha sabe que o Stress é novo E ela não vem até mesmo A f***ing hood Ninguém Ninguém Stress é jovem assim? Mano, você não vê isso? Você não viu isso? O Stress tem nos escraindo desde o começo Tipo desde o passado? Tipo desde o passado Tipo desde o outro dia, cara Desde depois que nós fomos para o reciclamento E D e os ballos tentaram nos levar Mas o Stress colocou em D Sim, cara Isso é sobrevivência Lembra o quão nervoso ele ficou? Especialmente com você Trabalhando ele para isso Ok, ok Mas diga-me isso Se o Stress fosse f***ing com o seu garoto L.D. Por que ele nos colocou com o negócio para o bric Em primeiro lugar? Ele irá e fazer paz com os ballos Vá de volta E nos colocou na rua de Gros Mano, você lembra Gros A rua de Gros A rua de Gros A rua de nos escraindo E nos escraindo É provavelmente F*** 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 E não sei O que foi divertido A rua foi divertida Não diga-me que você não gostou de descrapar Como nós fizemos do dia No dia Não está no dia No dia Mas parece que sim Ok, garoto Foi divertido salvar sua criação Uma vez mais Aí você vai Isso não foi muito difícil Você deveria ter visto sua cara Quando eu vim aqui Você estava tipo F*** 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 Caralho, cara! Ah, cara, cara! Do nada os caras viram pra cima da gente. Você provavelmente chateu em você mesmo. F*** você, cara. Eu não me importo se eu morro. É um complemento que eles enviarem ao armei depois de um c****. Eles só enviam, tipo, dois dos pequenos homens para te pegar. C****, você não parece que eles estavam pagando você nenhum complemento, c****. Deve ter apenas acertado uma olhada de seu c****. C****, você acha que eu sou algum anjo que vem para pegar sua c**** em algum lugar que você nunca irá. Você presta para o seu homem de Deus, homie. Eu vou para o Great Plane Beyond, onde os bafalos seguem voando, e os pequenos homens querem que eu vencer na face todo dia. C****, por favor! C****. Não, veja essa o problema homie! Mãe! Você sabe que você pode olhar para isso mesmo! Eu acho que o que nós aprendemos é. Mãe não acha que não temi nem divertido às boas com a f*** com a alvias, mãe! Mãe, você sente? Mãe! Eu acho que você pode olhar para isso assim? Mas tem essa coisa real! Mãe, você sabe que o seu c**** é um c**** aqui fazendo a B.A.D., por favor? Por favor, não me slide um pouco de dólares ou algo, você sabe o que eu estou falando? Isso é difícil aqui no set. Ah, cê, meu cê, isso não é nada. Eu sei que você foi todo o Illuminati e tudo, você sabe o que eu estou falando? Deixando-se no street, niggas em trás, mas... Mano, cara de manter um cê, meu cê. Eu quero dizer, eu acho que é um pagamento para tudo o cê a cê a cê a cê a cê a cê, você sabe o que eu estou falando? Eu não sei o que você está falando, não sei o que eu estou 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 falando. Não sei o que eu estou falando, porque, número 1, eu nunca me pagava para as caras. Número 2, eu saí de seu mothafuckin' ass. Não importa quantas vezes você e aquele mothafuckin' de sua cabeça tenta nos matar, eu saí de você, eu saí de você, dog. Eu não soustas, meu cê. Eu acho que nós somos homens for life. Me, too, mas eu acho que nós estamos tentando de sair dessa cê. Você viveu em um fantasma, homie. A melhor coisa que você pode fazer é um grande turn-off de sua mothafuckin' fronteira. Número 2, ninguém vem para o seu funeral. O que? O que é de todas as mothafuckin' vezes eu salvou sua vida, homie? O que é isso? Oh, obrigado, homie. Obrigado por deixar seu mothafuckin' de trás. Você sabe o que, meu cê. Se seu cê a cê a cê a cê a civilização, você vai ter algum trabalho. Mas, em vez, você quer ser esse gão-banging, mad dog e asshole. Oh, meu bad, Mr. Gold Card. Excuse-me, sir. Obrigado por ajudar a pôr-se-me como eu, senhor. Você pode ir agora, senhor. Obrigado. 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 Nigga, quem você acha que eu sou, cara? F*** você, Lamar. Não, f*** você, F, cara. Eu pensei que nós somos homens, cara. Mas isso é uma coisa que acabou de passar por você, meu cê. Você sabe o que, cara? Se algo bom vem, eu vou pegar o meu cê, cara. Calma, ok? Sim, tudo bem, cara. Você só me pegou quando você descobriu o que o verdadeiro conceito de amizade é, cara. Nós vimos de uma caixa de caixa. Eu sei isso. Eu tenho você, cara. Se algo bom vem, eu tenho você. Sim, tudo bem, cara. Eu estou na terra, cara. Se você lembra o que é isso. Oh! O que é, jogador? Olá, Franklin. Mano, eu não sei vocês. Estamos terminando, mano. Ei, nós ainda não estamos terminando, homie. Não ainda. Quanto. Mano, o que vocês querem eu fazer? Matar o presidente, machucar sua esposa ou algo, ou invadir algum país? Não, não. Algo mais sensível. Algo que tem que ser feito. Ei, quando o tempo está certo, você vai pegar o Trevor e colocar ele fora da passagem, homie. Michael vai ser sensível, mas Trevor... Trevor não vai ser. Trevor é uma responsabilidade. Ele está tentando salvar você. Ele salvou todos vocês. E isso é infelizante. Ei, quando nós te damos a palavra, você vai fazer isso. Mano, dê o Michael para fazer isso. Eu e o Trevor estamos bem, garoto. O Michael não pode fazer isso. O Trevor não vai deixar ele perto. É por isso que é importante para você, homie. Oh, f***. Ei, quem é isso? Ninguém. Não se preocupa com isso, garoto. Ei! Flossinho, garoto, garoto. Não se preocupa com essa roupa. Está sumiu. Lamarra em Peri. Não está sumiu do nada. E agora? O que eu faço? Meu coro nem é tão oposto Com a estreia do filme dele E agora? Vou pro Michael O filme aqui tá cheio de missão, mas... Missão secundária Do que? Rese de fim... Vem... Vem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Binewood Boulevard Open that champagne, Jimbo Woohoo, me and the big dog Getting our drink on Hey, hey, where you going with that? Woo, my dad's a movie producer Jimmy, get back down here Which makes me a movie producer's kid Jimmy I'm gonna ride out the next two recessions Without ever having to work And I'm gonna get a sports car and a drug habit Before appearing on reality rehab show And then I'm gonna sell my story And become really judgmental And I'm gonna use all the contacts I make In treatment programs to become a producer too And I'm gonna make even shittier movies Than my dad does Cause I don't care about movies like him For me, it's just an opportunity thing Woohoo, yeah You see the strizz-etch losers? Chisel in the movie bizzle Hear that, Binewood? You hear that, Binewood? Hey, I hear it and I don't like it We're going to the Oriental Theater On Vinewood Boulevard Get back down here And not to, like, gawk at celebrities From behind a barrier We're actually, like, properly invited V to the I to the P Jimmy Read my neck rolls Entitled E-N-T Titled Cause I am Jimmy Oh, Pop, chill I'm done spraying this shizzle Let's take a drink Jimmy, shut up a second Hey, Devin Look I need to say about Molly, man I'm sorry But I didn't do it I told you to slow it down, slick It was an accident I was there, but I had nothing to do with it Sure, yeah, hey You made a fool out of me, Michael And that is something I'm not gonna forget Look, Devin I said I'm sorry I feel bad for you But you don't threaten me Cause this movie's happening, alright? So let's just calm down And try to be friends again Oh, absolutely, Slick Forgive and forget Namaste Check it out It's a premiere You know, I'm really proud of you Even though you did make it pretty shitty movie Well, thank you, Jim Where are the girls? They're at home, you know They'll express their pride by showing up really late Of course they will And have you ever thought Maybe I shouldn't shoot sex scenes In a green screen kind of environment Yeah, yeah The thought has crossed my mind, I suppose Thanks, Antonio Get me nice and tight Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown Some big stars Some beautiful dresses We're gonna see some side boo tonight Come on We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been But I'm a has-been with a premiere At the Oriental Theater On Binewood Boulevard I'll see you in there, kid Hey, thanks Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards Mr. Richards, hi If I could just bother you for a second I'm Laszlo from Fame or Shame But I do some acting on the side I was wondering if Oh, yeah, of course You should come see me, kid I think I got a project That would be perfect for you Oh, that's fantastic It's called The Closet Really modern stuff Pervert Come on No, 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 no She's lying, okay? I never had surgery Come on Milton, Milton, hi Sorry to bother you Quick question Get in here tight Love, love, loved the movie Oh, thank you so much I appreciate it When you were that polar bear And you had to eat your baby I mean, that was Okay, all right Jesus Christ That was emotional Can I just have a hug? That really affected me All right, I gotta go Thank you so much Excuse me, excuse me Come on, let's get in there Ah, Laszlo Oh, shit, come on, shit dick What the hell is she? Looks like she stood you up Hey, hope I'm not too late I wouldn't miss this for the world Devin What the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown Congratulations, Mikey We did it Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer Such a pleasure working with you You see? I was here Unlike your wife Seems to be stuck at home You twisted fuck You're a dead man Let's go, Jim Come on What's happening? Where's mom? The girls are in danger We got to get to the house Calve sua família Tem dois minutos Para sacrificar sua família Do pau no cu Caralho I don't know Porra Pissed off at me Because I didn't shit can the movie And then his lawyer died And he just told me He's gonna hurt your mom You killed his lawyer And now he's gonna kill mom and Tracy He ain't gonna do anything If I gotta say in it But you fucking killed his lawyer No, I didn't It was an accident I would never do anything To put you in danger Shit All right Okay They'll be fine They're tough This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything No, he's not a gangster He's just Extremely rich He says he's got all these connections I'm sure it's just talk Come on They're gonna kill him Shit What's that car? All right, Jimmy You gotta hide I'm gonna find the girls The fuck are you doing? One of them is in with Tracy We gotta get in there, Michael He's in there with our girl Mom, dad Fuck, animal Do something Help me daddy, Elvis Stop For people See us It's just crazy I must get in there, Michael He's in there with our girl They were marched Listen to me fucking animal ConcentRadios Damn, boy Amen, well The fuck are you doing? John, dad We will get in there, Michael He's in there with us He's in there with our girl You gotta shouldn't do something You gotta� Now they just do something Ok, não é não. Ok, ok, você está aqui, mantenha sua cabeça. Seja segura, bebê. Não se preocupe por mim. Sim. Clique a casa, todos os ocupantes! Caralho! Não, não. Fique quieto! D.W. disse que o acidente estava no bairro! Eu te disse! Nem eu. Apenas mantenha calma. Estou bem, Tracy. Apenas pegue. Me dê uma cobertura! Ninguém vai te matar! Tinha um cara escondido. Estou morto. Lá na cozinha tinha um life, mas não estou aqui. Escreve o bairro! Ninguém vai te matar! Fale no caos! Não tem um cara bem aqui. Estou morto! Não tem um cara bem aqui. Estou morto! Tem um cara bem aqui. Estou morto! Estou morto! Vamos fazer isso! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Ninguém vai te matar! Agora! Estou morto! Está morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto? Estou morto agora? O que é isso? Não morreu esse desgraçado Peraí Já era Trace! Amanda! Eu acho que eles estão saindo Sim, certo Eu tenho você, você do diabo Não, não é O que foi? Alguém está lá? Eu vou começar a filmar! F*** 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 Peguei F*** 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 FIG-f*** O Colapso 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 O Colapso